Pessoal, pela fé de Deus aqui, hoje estamos começando aqui, pessoal a cavar aqui o nosso poçozinho, pessoal aí, ó nosso poçozinho semi-artesiano e vamos aí pedindo a Deus que não dê perda, né, senhor Juan? é porque o comecinho é bom demais, o começo é uma benção é doce, 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 que nem mel, né, Juan? é isso aí a pessoa diz, não se astreva não, viu? se não tiver a instrução do profissional se astreva não, aqui é profissional, viu? tem mais de 10 anos de experiência aí cavando poço, ó eita, deixa eu encher, não tem enxadinha ali deixa eu pegar a enxadinha ali tá ali tem uma enxadinha pequenininha ó, tu tá lá em casa tem um tijolo aí rapaz que é bom que é bom isso? é, Juan? depois nós vamos arrumar serviço pra gente trabalhar, viu? eu quero colocar um cano de 200 milímetros aí se Deus quiser depois eu quero é bom, é bom porque porque tem jeito que não, vou colocar um caninho de 200 milímetros é, porque na pedra na pedra só tem que diminuir o diminuir uhum porque não é ralhão tem hora que não ralhão pois é tem que diminuir a tamanho do cano verdade tem de 200 aí é 25 é 250 milímetros aí, sabe? 250 mil canos de era bom uma 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 deixa eu ir buscar a linha tá pegando já é? tá pegando nele tá limpando pra ficar melhor eu sei como é que é cadê o outro cabo? isso aqui tá abaixo já olha aí pessoal na graça de Deus aí a gente tá começando aqui na pedra você pode também na pedra desse outro também não na pedra a gente tem que ter uma 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 diferente, né? na pedra não vai se não a gente quebra o batedorzinho se tiver o batedor não vai não é praticamente um metro aí, né vó? é pega a colher de pedreiro pega ela olha isso aí dentro da terra rachadinha aqui, ó do lado eu quero botar essa terrinha aqui lá pra frente lá depois mas pode puxar pra cá, né meu querido? pode puxar pra cá olha aí pessoal olha João aí já olha pessoal o começo é bom demais o começo é benção de Deus e o final vai ser também em nome do Senhor Jesus Cristo o seguinte ae ae Bota, 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 bota